Os funcionários deste escritório de contabilidade devem ficar até o último minuto enviando os dados dos clientes para a Receita Federal. Este ano a demanda foi 30% maior do que em 2022. O prazo para a entrega da declaração termina hoje, à meia-noite. Quem extrapolar o limite é bom procurar um profissional habilitado para resolver esse problema. Este ano o nosso escritório teve um fluxo maior de 30% a mais do que o ano passado de contribuintes que estavam obrigados a fazer a entrega da declaração do imposto de renda. Mas conseguimos concluir todo o processo, todas as entregas das declarações de pessoas que nos procuraram. Historicamente o governo federal não prorroga o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. O contribuinte que exceder o limite pode ter uma restrição no CPF, ficando proibido, por exemplo, de requerer benefícios federais e até fazer movimentações bancárias. Por isso a recomendação é enviar os dados para a Receita Federal, mesmo que incompletos. A pessoa que não entrega a declaração do imposto de renda até a meia-noite de hoje, ela está sujeita a uma multa de 1% ao mês, que é a declaração do imposto de renda devido, chegando ao máximo 20%. Porém a multa mínima é de R$ 165,74. Todo contribuinte que recebeu até R$ 28.559,70 em 2022, ou cerca de R$ 2.300 por mês, é obrigado a entregar a declaração. Em Goiás, 1 milhão e 300 mil contribuintes ficaram em dia com o Leão. Nós tivemos uma surpresa, nós já estamos passando de 100 mil declarações acima da meta, que é de 1 milhão e 200 mil declarações, estamos batendo 1 milhão e 300 mil declarações em Goiás. Isso quer dizer que a renda média das pessoas em Goiás aumentou mais do que a nossa expectativa. Obrigado. 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 Obrigado.